Olha, a Diocese de Naviraí completou 12 anos e a gente conversou com o Padre Sidney, que falou sobre essa importante data, conferindo a matéria. É uma satisfação muito grande, né? Porque há exatos 12 anos, no dia de hoje, o então Papa Bento XVI, ele criava a Diocese de Naviraí, desmembrada da Diocese de Dourados, né? Então, por que tanta alegria, tanta exultação, digamos assim, né? Porque, de fato, foram 12 anos onde muito se conseguiu fazer, muito se conseguiu construir pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, o nosso Padroeiro, pela força, pelo apoio da nossa população, dos nossos fiéis aqui de Naviraí, mas também pelos fiéis de outras cidades que compõem juntas o território da nossa Diocese. Então, hoje, né? Dia 1 de junho, todas as paróquias da nossa Diocese se reúnem para celebrar a Eucaristia em ação de graças pelos 12 anos da nossa Diocese. Depois nós teremos outras datas, né? 22 de julho, nós celebramos o aniversário comissário de ordenação de sagração episcopal de Dom Héctor e dia 31 de julho, 12 anos de instalação. Quer dizer, é quando o bispo toma posse, a Diocese é oficialmente instalada como sede aqui em Naviraí. E então, a matriz Nossa Senhora de Fátima passa a ser Catedral Nossa Senhora de Fátima. Nós temos ao todo 18 cidades e alguns distritos que já têm paróquias, né? Então, municípios Bataguaçu, Anaurilândia, Bataiporã, Taquaruçu, Nova Andradina, Angélica e Vinhema, Novo Horizonte do Sul, Jatei, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado, Japorã, Mundo Novo, Iguatemi, Takuru, Paranhos, Sete Quedas e Juti. Sendo que Naviraí tem duas paróquias, Nova Andradina tem três paróquias e Vinhema duas paróquias e Nova Casa Verde é um distrito com uma paróquia, né? E Naviraí, nós temos, já está nos nossos planos, a criação de mais uma ou duas paróquias. Isso ainda vai ser um pouco mais no tempo, porque a gente deve estruturar a futura paróquia, mas já tenha em mente mais uma ou até duas paróquias em Naviraí. Está aí, portanto, a fala do Padre Sidney e a gente quer parabenizar a todo clero, ao Padre Sidney, ao Bispo Dom Itori, a toda a comunidade católica por esse marco tão importante, 12 anos da diocese aqui em Naviraí. Um abraço, Padre Sidney, obrigado que gentilmente nos recebeu em meio a toda correria que ele estava ontem, mas arrumou um tempinho para receber a nossa equipe e trazer essas informações aqui na TV Mais MS.